Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, estou saindo de casa Vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia De curiosidade aí, quem tem curiosidade de saber o que eu faço no dia a dia Por que eu não caço todos os dias Hoje é quinta-feira, esse relógio está doido, que essa caminhonete estava consertando Quem lembra aí no encontro de Cajubi, minha caminhonete deu problema na turbina Ficou pronto essa semana, mas eu tenho que arrumar a parte elétrica Mas são 10 para 7, o tempo está todo nublado O horário de verão eu acho bom demais A gente tem uma hora a mais de caçada no fim do dia Mas de manhã tem esse defeito, 7 horas da manhã e o tempo está todo escuro ainda E a chuvinha dessa, choveu a noite inteira Nada melhor do que a gente está no mato caçando, mas tem muito compromisso Então é isso aí, vocês acompanham um pouquinho do meu dia a dia Eu estava indo levar a caminhonete na oficina, afinal vou viajar segunda-feira Quero ir para a Argentina, queria acabar de resolver essa questão logo da turbina Deixar tudo tranquilo Mas como nada no Berlândia funciona antes das 8 horas da manhã Está cedo, ainda nem às 7 horas Vamos passar aqui na igreja, vamos rezar um pouquinho Enquanto espero as coisas abrirem Isso aí, terminou a missa, bacana Agora vamos correr atrás do que precisa ser feito Vamos ver se a oficina já está aberta Vamos correr atrás desse compromisso Muito bacana a missa de hoje, vou postar aí no final Evangelho segundo São Lucas Onde Jesus fala que veio na terra para ser fogo Não veio na terra para trazer paz, veio para trazer discórdia Isso não quer dizer que nós temos que brigar, que a gente tem que matar uns aos outros Muito pelo contrário, mas nós temos que ser coerentes com os nossos princípios Se a gente tem um princípio religioso, tem amor ao próximo Tendo que lutar e defender por isso Por isso que eu fico com o meu coração em paz Porque sou muito coerente com todas as minhas atitudes Sou muito coerente com todos os meus princípios, os meus valores Não ofendo, não humilho, não maltrato ninguém Mas defendo aquelas coisas que eu acredito 7h38, a oficina não deve estar aberta ainda Então vamos parar para tomar um café E olha que lugar com o nome mais sugestivo, né? Toca do Ponte Queijo Cheguei aqui, estou esperando a oficina acabar de abrir direito Como está chovendo ainda Isso aqui é a famosa chuva de molhar bobo Mas eu tenho uma solução Algumas coisas que nós temos para vender agora no nosso site O fiador de faca, muito bacana Um chaveirinho em começo aqui, que tem lanterna com LED E capas de chuva Só molha quem quer Olha aí que bacana Quer caçar debaixo de chuva? Só comprar uma capa de chuva Entrei no nosso site, lojascaçador.com E essas capas é dupla, muito reforçada, muito bem feita E tem elas em três tamanhos MG e GG Eu que sou um cara grande, 1,93, dá certinho Pronto, estamos aqui na oficina Aberta, a oficina está Só os companheiros que ainda não chegou É, a caminhonete vai demorar um pouquinho para ficar pronta Agora a chuva destampou mesmo Aproveitei, minha mãe me buscou Que a caminhonete vai demorar para ficar pronta Deixa eu tentar mostrar aqui Está vendo o motivo dos vídeos que estão ficando ruim no YouTube? Porque quebrou esse trem Como eu não vou comprar outro telefone Então não vai consertar isso daqui mesmo Para continuar com os vídeos É só a câmera de trás, olha Que está quebrada A da frente não está Por isso que quando vocês veem o vídeo De frente não fica ruim Só quando eu estou filmando que estava impossível Filmar mais uma vez minha capa de chuva Estou saindo aqui da loja De celular, vai ficar aí arrumando Vou resolver minhas coisas Falando que a capa é boa Fazer propaganda Deixei meu celular para arrumar Vim aqui para a casa do meu pai Porque eu vou ver se eu arrumo um carro Ou outra carona para eu arrumar os trens Para o outro lado que minha mãe não podia Aproveitar para comer um macarrãozinho Com o molho Tomar um refrigerante Porque o almoço vai demorar Vou pegar o carro do Felipe emprestado Porque eu não aguento ficar parado aqui dentro de casa não Tem muita coisa para fazer Vamos ali buscar uns produtos Olha o prejuízo que é pegar carro dos outros emprestados Não tem nada de combustível Tem que dar um jeito de abastecer né Porque senão fica na rua Ainda não mudei a loja Eu acho que estou procurando alguns lugares O Felipe tinha que falar desse imóvel aqui Vamos ligar lá na imobiliária para ver Parece um barracão bacana E agora eu fico muito na dúvida da loja Porque eu estou com vontade de mudar para algum lugar Que dá para levar o canil Para montar os cachorros tudo lá Para ficar mais fácil de cuidar, de olhar Mas não está fácil de conciliar um imóvel que serve para isso Igreja de Santa Ediviges Essa igreja aqui foi onde eu pedi a Valkyrie em casamento Quem nunca viu o vídeo assiste lá Um dos primeiros vídeos que eu postei no Youtube Pedido de casamento é bem bacana Cheguei aqui Estou aí filmando O meu companheiro Cleif Esse é bom de serviço Fabrica vários produtos para a gente E agora tem novidade Olha que trem top Esses moletons Cara, ficou muito bonito Ficou chique demais De dois modelos Esse do Javali Da coleção do Javali E esse mais tradicional camuflado Tem muito mais produtos O que é essas coisas aqui Cleif? Isso aí é onde vai as calças né Olha os materiais que a gente vai usar nos bordados da calça Nós vamos ter calça daqui do Cleif também Nesse tom todo de uma cor só Vamos ter um material todo laranja Que eu estou falando para todo mundo que nós vamos lançar Para poder Essa questão aí de arma e tal né Vou ter uma série de materiais laranja Olha que bacana Isso aí vai nos bolsos das calças E aqui ó Os patch pessoal Que nós vamos fazer Que nós vamos colocar disponível no site Tá vendo? Nós vamos vender isso aqui desse jeito Que aí você pode costurar No boné, na camiseta No que você quiser De dois tamanhos Um menor e um maior Olha que bacana que ficou os moletons Rapaz, com capuz Com dois bolsos Bem quente Bem feito mesmo Parabéns do Cleif Ó Chique Aqui na manga Eu estou usando um tamanho XG Acho que é um pouco grande para mim Pode ser G O Cleif está usando um GG Acho que foi um tamanho ideal para ele Mas é Dois vão grande Mas a hora que vocês entram no site Vai ter as medidas direitinho Do tamanho do moletom Esse aqui é o Rafael Uma das partes que eu acho mais difícil do trabalho Tem que ter fornecedor de qualidade Igual o Cleif Faz produto com qualidade Com acabamento No prazo E num preço Que é viável para a gente colocar a venda Mas tem que ter um companheiro Igual esse aqui Para desenvolver produto Fazer as nossas próprias criações Porque se não for um material bonito Também não vende Tamanho da fábrica Muita estrutura Isso aqui é a marca própria do Cleif Pesqueiro Sport Nós vamos fazer uma parceria Vai colocar Material dele também De pesca No nosso site Para vender Turma da estrutura Vamos conversar Nós vamos fazer uns coletes E eu vou fazer um colete diferente Fazer um colete Que vamos falar assim Que atende o que eu preciso Ele vai ter dois bolsos na lateral Para colocar o rádio e o GPS Do outro lado Um bolso com zíper Para colocar o celular Vai Às vezes não vai ficar tão esteticamente Vai ficar tão bonito Mas vai ficar mais funcional Que eu acho que vai atender A maioria da turma No dia a dia O material que o Cleif faz Muita coisa bacana Essa pilha de produto Uma coisa que é difícil de estoque Às vezes a gente não consegue Lançar muito produto Mais rápido Porque é muito caro Cada produto que você vai lançar Tem uma grade Uma quantidade muito grande De pedido que tem que ser feito E a gente não sabe Qual vai ser a aceitação no mercado Então fica caro E nós vamos ter todas essas cores de calça Essas três de baixo aqui Esse marrom Essa cor cinza e esse laranja É no brinque Sem hipstop E essas três de cima Esse mais escuro Esse verde E esse outro camuflado É No hipstop Estou trocando Para a gente ir almoçar Na casa da vovó Oi neném Por que você está tão lindo assim? Põe isso aqui para o papai ver Você é um tubarão? Ah não gente Aqui Eu sou um tubarão Aproveitar que eu vim em casa Postar um videozinho Para a caçada de hoje Para o turma poder assistir Na caçada de hoje Não, o vídeo Para assistir hoje Que neném lindo Que neném mais lindo Que eu vou morder esse neném Não Não Pode morder ele muito não viu Só um pouquinho Ei vovó Não esperou a gente Para almoçar Não esperou Ele almoçou Com só o senhor da Vanessa Que está almoçando Ah Bombinho de porco Não pode faltar Né Barriga cheia Já tiramos um cochilo Agora vamos voltar para o serviço Olha que menino lerdo Gente Dormiu na viagem Só adivinhar do meu pai para cá Vamos lá ver se o vídeo que eu estava postando Deu certo Né Estou fazendo esse vídeo aqui hoje Para contextualizar dia 20 Né Na quinta-feira Mas bem provável que eu vou postar ele Só amanhã Dia 21 E hoje dia 20 Aí deu certo Eu vou postar esse outro vídeo Eu estou lado no brejo Caçada de javali Então quando vocês verem esse vídeo Eu vou ter postado da caçada Espero que vocês tenham gostado Vamos correr agora Que o dia está acabando E ainda tem muita coisa para fazer Parar aqui na ferragista Já que eu vou viajar Normalmente com a carretinha Vou comprar umas peças Para poder Reforçar ela mais Olha que interessante Lá nós temos Uma tramela normal Daquelas tramelas chatas Eu vou comprar essa bico de papagaia Porque ela é de fechagem automática Você bateu já fecha Bem mais prática Vou levar 12 dessas E colocar lá também Cheguei aqui na Metal Press Onde a gente mexe com corte dobre Chapa No escritório fica provisório aqui A gente fez um trem provisório Que está quase virando permanente Aqui na Metal Press A gente faz várias coisas Eu fiz uns coxinhos de água Vou fazer um monte deles agora Uma outra coisa bacana Que nós estamos desenvolvendo Logo logo nós vamos ter para vender no site São os cofre Com duas trancas De dois tamanhos Esse maior e esse menor Pega aí Tem a tramela daqui Estava faltando Que todas as outras tramelas É assim né Normal Aí Essa daí você põe aí Agora pega os bicos de papagaia lá Para você ver O que é a minha ideia Pega o pino lá também Não, tá solto aí Não, tá solto aí Pra pegar Pô, mais embaixo um pouco Aí fica com duas travas Entendeu? Pô, bem embaixo Esse aqui vai aqui né Esse aqui vai aqui E ele aí vai aí É o contrário Levanta, abre Abriu Pronto Bateu Só de bater já tranca Vou mostrar o Breno aqui A Jussara tá preocupada com maquiagem Falando Vou mostrar um pouquinho do nosso dia a dia A turma trabalhando O Breno com as documentação de sério Como é que tá os documentos aí Breno? Tá indo Quase tudo pronto? Quase tudo Todo mundo já podendo comprar A arma já Breno? Já, oi Só pedir as guias Pedir as guias pra comprar? Tem alguém pra comprar agora E a Jussara Como é que tá os envios, Jussara? Tá bombando, gente Vamos comprar Vamos comprar Vamos pensar os presentes de fim de ano E é isso aí, gente Nós fizemos um escritório Provisório Mas acabou fazendo arrumadinha Igual eu mostrei Não sei pra onde eu vou mudar ainda Vai ficar no meio dessa barueira aqui Da bagunça É isso aí eba Uma braça É isso aí É isso aí Beleza E eu possível Use a EVID cega Ele Do Sim Ele Um Você Vamos lá. 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 O paletão da mamãe tanto que é lindo. E é quentinho. Nossa, é bom. Que tamanho que é que você está usando, amor? PP. Para referência, a avó está usando PP. Vamos ver o que ela está preparando. O que é isso, amor? Vou usar um macarrão com carne moída. Enquanto o macarrão da mamãe não fica pronto, eu vou comer os dedos. Desse gordinho. Papai vai comer um pedacinho desse neném. Dando com a bandida. Fala, para fora, bandida. Dentro de casa não pode. Para fora. Anda. Vamos tirar a roupa desse neném para ele tomar banho. Para ficar cheiroso. Quem está peladão? Que o papai já limpou os cocôs tudo. Vai tomar banho agora. O que é que você está querendo comer esse pé, neném? A roupa que o pai da Valkyrie, que o meu sogro deu para ele, do Cruzeiro. Eu mesmo nunca falei sobre futebol, até porque eu não sou muito ligado. Sim, gosto de futebol, gosto de assistir. Ontem, inclusive, quando eu cheguei em casa, estava no final do jogo do Barcelona. O Messi já tinha feito três gols. Deu para o Neymar ir lá e fazer mais um. Errou o pênalti. Futebol bem jogado e com um dos jogadores que se dispõe é bacana. Mas no Brasil, eu perdi o interesse. Então, ele... O bote deu a roupa do Cruzeiro. Vai ficar por enquanto. Quando ele crescer, ele escolhe. Se quer torcer, ir para que time. Olha o macarrão da dona Valkyria. Pai do céu, estou quase avançando nesse prato. E aí, pessoal, chegamos no fim do vídeo. Um vídeo diferente, né? Nunca tinha feito um vídeo desse jeito. Como é que chama isso? Blog. Blog? É. Um tal de blog, mostrando um pouco do meu dia a dia. Como é que é a rotina. Lógico que minha rotina nem sempre é igual. Tem dia que eu vou para o canil. Tem muitos dias que a gente vai caçar. Tem que cuidar de outras coisas. Mas é para vocês verem um pouco. Nossa preocupação de tentar lançar produtos novos. Desenvolver coisas com exclusividade. Coisas, vamos falar assim, personalizadas. Para atender os nossos interesses como caçador. Por isso, eu acho que nós estamos tendo tanto sucesso. Vamos ter cada vez mais com os produtos da marca do caçador. Porque eu faço com o maior carinho. Com o maior atenção. Como se fosse para eu usar. Cheguei em casa. Nada melhor do que a família, né? Uma esposa linda, parceira dessa. Um amigo, por uma vez, falou para mim, pessoal. Casamento é o maior negócio, é o maior acontecimento da sua vida. Então, pensa muito bem antes de você se casar. Antes de você entrar num relacionamento desse. Porque uma mulher é tudo na vida de um homem. Pode ser tudo para apoiar, para te ajudar. Igual a minha esposa tem sido. E também pode dificultar. Eu sou muito grato, muito feliz com a minha família. Com tudo que tem acontecido. E espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Comenta aí. Se inscreve aí. Acompanhe o nosso canal. Valeu? Bom, eu esqueci de falar do vinho. Um vinho brasileiro. Eu adoro tomar vinho brasileiro. Não só porque é mais barato, mas também para a gente valorizar um pouco a nossa cultura. E esse daqui é especial. Lá de Paraúna. Lá do Goiás. Produto do Cerrado. Lá do Goiás. Lá do Goiás. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal